Qual é o melhor momento para a gente começar a nossa organização? Why now? Agora, né? Agora. Quanto antes você começar a organizar, melhor, tá? Mas o melhor momento é o momento antes de você começar. Antes de você começar a mão na massa. Antes de você estar fazendo todo o procedimento de colocar a mão na massa, de adubar a terra, de comprar as mudas, tá? Então, você vai dizer, ah, eu vou produzir café. Então, bota café, já compra as mudas, já faz tudo. E aí, esquece de organizar isso. No início, dá um pouquinho mais de trabalho, né? Porque você vai planilhar tudo ali, realmente. Porém, depois, isso vai facilitar o seu trabalho de uma forma, assim, tão grande, tão grande, que você vai falar obrigada, Ana Ká, por essa dica, porque realmente mudou o meu jogo aqui da minha produção. Realmente muda o jogo aí, pra quem tá na comercialização pesada aí, porque realmente é necessário você colocar tudo na ponta do lápis ali. E ter essa partida aí, né? Antes de começar o plantio, porque a gente já quer começar a plantar logo, né? Essa que é a verdade, mas não é por aí, não é assim. Então, é organizar antes do plantio, tá? Organizar antes do plantio pra poder entender esses processos, né? Entender as características dessas plantas, pra que você possa organizar não só o plantio, mas a estrutura necessária pra que você possa tá fazendo o seu empreendimento girar, tá? Porque não é só a parte de campo, de produção, de plantio e de colheita. E isso é um dos elos que você precisa ter, tá? E é o elo que manda no jogo, tá? É o elo que manda no jogo, que é o elo que você vai produzir. Se não tiver produção, como é que você vai comercializar? Tá? Mas tem um outro elo que é a comercialização, tá? Mas pra você comercializar, primeiro você precisa saber esse primeiro elo de produção. Como você vai poder organizar isso? Qual vai ser o ciclo de produção, tá? Então, quais são as culturas de foco principal que vai estar no sistema? Qual o ciclo? Quanto tempo eu vou ter, tá? Pra poder estar cuidando ali do meu sistema, pra começar a ter esse retorno, tá? Pra você organizar isso. Então, a gente precisa organizar tanto a questão da produção de campo, a parte técnica mesmo, de fazer os consórcios, o plantio, tal, o manejo, como a estrutura pra você fazer isso. Comercialização, transporte, logística, limpeza, embalagem. Então, isso tudo vem posteriormente. Então, a parte do plantio ali, às vezes a gente só coloca só no plantio, mas é uma das partes, tá? A gente precisa ter essa estrutura do empreendimento e a estrutura de comercialização pra poder fazer isso. Então, esse é um passo a passo que a gente pode estar fazendo pra poder organizar e poder começar o nosso sistema. E aí Obrigado.